Cara, meu, sabe o que é isso? Essa é a aranha mais venenosa do mundo. Os caras quando cortam as... Oh! Pessoa é neurotóxica, age no sistema nervoso central, parecido com o cascavel, vai fazer com que os teus músculos parem de funcionar. Lembrar que o seu coração é um músculo também. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Bom dia, bom dia! Estamos no Vale da Babilônia. Aham, meu amigo Reinaldo, nossa... Ih, tá aqui. Ó, onde você se lasca aqui, ó? Ó, 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 ó. Ó, você tá vendo? Você tá vendo? São poucas. Estão construindo um ninho. Estão construindo um ninho. Estamos muito bem instalados aqui, mas já estamos secando nossas roupas, aproveitando que tava chovendo pra cacete, e agora não está mais chovendo. E aí, nossa roupa tá secando. Olha o que eu vou mostrar pra você. Olha o pequeno detalhe onde você se lasca. Vespas, que a gente não percebe, e olha isso aqui. Olha esse pequeno detalhe. Eu percebi, tem uma aranha aqui poderosíssima, cara. Ela tá escondida aqui nesse minho, nesse mafagafo onde ela vive. Olha onde isso aqui. Isso é uma ooteca de uma aranha. Tem ovos aqui dentro dessa aranha. E eu sei que ela é uma aranha perigosa, porque já, pela esta ooteca, com essas pontas, essas perpas aqui. Senhoras e senhores, nessa manhã gloriosa, dessa noite, aqui do Vale da Babilônia, eu vou apresentar pra vocês, acho que faz muito tempo, acho que eu consegui gravar uma única vez, em oito anos, a famosa viúva. Só que essa viúva é marrom, não é a viúva negra. Toda as cate-aranhas mais personhitas do planeta Terra vive aqui no Brasil, sim, senhor. Vive na África. Ela é parente da viúva negra, só que ela é a viúva marrom. Olha, cuidando da sua prole, você não dá nada, nada pra essa aranha, que tem uma picada extremamente dolorosa, somente as fêmeas. Esse é o gênero Latrodectus. Ô, e aí? O que você que tá funcionando aqui? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem que tomar cuidado porque tem Latrodectus aqui geométricos. É a aranha marrom, você tem que tomar cuidado com a aranha marrom. Essa é a famosa viúva só que é a viúva marrom e não a viúva negra. Que linda! Vamos tirar aqui, depois eu devolvo todo o meuzinho ali. Lembrando que essa é uma aranha de potencial toxina. Só as fêmeas apresentam toxina, os machos não, a picada é muito dolorosa, náuseas, vômitos. Ela é muito difícil de você enxergar, ela tava escondidinha. Eu vi a Oteca, me chamou a atenção a Oteca. A Oteca dela, ela tem essa característica, deixa eu pegar aqui, essa aqui, olha só. É bem característica, ela espinhudinha, né? Tá vendo? E a posição dela pra vocês poderem enxergar a ampulheta, que top que tá esse bicho, cara. Essa é uma das aranhas mais peçonhentas do mundo. Quem diria? É nos pequenos frascos que se encontram os maiores venenos. São uma das três aranhas de interesse médico que a gente encontra no Brasil, tá? Já que estamos falando, né? Começamos o dia com aranhas pequenininhas. Lembrar que tem muita aranha. A gente, por exemplo, tá deixando aqui secar no tempo aqui os nossos boots. Tem muita aranhazinha que pode se esconder e escorpião que pode se esconder dentro das suas botas. Então, sempre verifica as botas antes de enfiar o pé dentro, tá? Acidentes acontecem, mas pra quem tá um pouco ligado, não acontece assim tão fácil. Agora, se a aranha for daquele tamanho, aí eu acho difícil você não enxergar ela. Época de chuva é muito comum encontrar caranguejeiras. Esses aracnídeos gigantescos. Essa aqui é uma Laseodora, uma das maiores caranguejeiras que a gente tem no Brasil. Um bicho super bem distribuído em diversas espécies diferentes, gênero Laseodora, mas com diversas espécies distribuídas pelo Brasil. São mais de 30 espécies diferentes e os caras ainda estão descobrindo novas espécies. Eu acho que 25 delas até agora descritas, até hoje, pois tudo pode mudar. Não sei quando você tá assistindo o programa, pode já existir mais de uma. Estão nas regiões norte, nordeste, sudeste. Um baita aracnídeo. A diferença básica entre uma aranha e uma caranguejeira é que a aranha ela tem as suas quelíceras, que são os seus dentões, vamos colocar assim, nessa posição aqui. Enquanto uma caranguejeira as suas quelíceras elas funcionam nessa posição. Algumas caranguejeiras são extremamente grandes, como a terafosa blonde na Amazônia, que podem chegar a 30 centímetros de diâmetro. A única coisa que eu não quero fazer é falar em cima dela. Por quê? Essas cerdas que recobrem o corpo dela são que são urticantes, ela consegue soltar raspando as pernas posteriores no abdômen. Elas são extremamente sensíveis. Ela não conhece a mão humana, então é uma superfície que para ela ela não conhece, mas ela vai conhecer hoje. E ela vai entender que não é perigoso. Agora eu vou pedir já um like para você, não pedir. Bem-vindo ao Brasil Biomas. Nós estamos aqui no Vale da Babilônia, estamos na Serra da Canastra, cerrado puro. Vou pedir um like, verifica se você está inscrito no canal. Se inscreve no nosso canal. Vai para começar. Pronto. Aí está. Está entregue. A gente tem muito medo, porque, cara, um bicho de oito patas, aí você vai falar assim, mas Richard, eu estou vendo dez patinhas. Não, o que você está vendo na frente dela aqui são pedipalpos, um par de pedipalpos, como se fossem os braços dela. Esse parzinho aqui, que tem uma garrinha bem na ponta, está vendo? Nos machos, é uma luvinha de boxe. Olha como ela está pousada, na minha mão. Ela já entende que é segura. aí, pronto. Essa é terrível, cranguejeira. Essas são as ferramentas dela aqui, olha só essas estruturas. Essas estruturas são as famosas quelíceras. Funcionam assim, estão guardadinhas. Podem chegar a três centímetros, cara. Mano, é doído se pegar. É doído se pegar. legal, demais. Eu vou mostrar para vocês que ela solta uma teia enquanto ela se movimenta. esse tem um par de fiandeiras aqui, está vendo? No abdômen. Tá, ó. Vou estimular. Nós vamos fazer agora uma atividade que a gente só encontra aqui no Vale da Babilônia. Aquavalo. É isso? Aquavalo. O que será aquavalo? Nós vamos descobrir agora. Se você não conhece, não põe a mão. Não põe a mão que você pode se lascar ou lascar o bicho. Por exemplo, se o bicho cai dessa altura aqui, ele vai estourar o abdômen e vai morrer. Então assim, não põe a mão onde você não conheça. Nem para... Não seja o herói da casa. Eu detesto. Eu sou o anti-herói. Sabe o que é isso aqui? Há anos de treino. Não queira ser o herói. Entendeu? É, eu vou mostrar o que é que faz. Você vai se lascar ou pode lascar o bicho. Isso não é justo, tá? Por que você acha que a cela é de borracha aqui? Tem alguma coisa a ver com água? Aquá. Falo. Cavalo. Água. É isso. Entendeu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto